Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma florzinha de cabelo e duas formas de usar uma é assim na tiara a outra é assim no cabelo solto olha que lindo, eu amei! E pessoal, eu queria pedir pra vocês agora o Google tá com uma forma diferente eles não estão mandando mais o aviso que tem vídeo novo no canal então você precisa configurar tem uma rodinha aqui embaixo, uma engrenagem no seu celular é um sininho então entra lá, clica lá, configura pra você receber todo sábado um vídeo novinho com trancinhas do canal um beijo e não sai daí não que eu volto já já pra ensinar vocês eu vou fazer uma tiara de trança e eu gosto de começar da nuca então eu reparti todo o cabelo o contorno da cabeça todinho formando um círculo e vou iniciar aqui na nuca uma trança de três mechas embutida, invertida pra fazer essa tiara pronto aqui eu termino a trancinha e eu deixei um pedacinho de cabelo pra amarrar tudo aqui, ó agora nós vamos pegar mechas de cabelo assim, nos vários pontos aqui da cabeça atrás atrás da tiara com um passador nós vamos trazer a mecha aqui para o meio da trança eu puxei quatro mechas aqui pra frente e agora eu vou fazer as florzinhas a primeira mecha que eu puxei eu vou passar um elástico de silicone passei o elástico de silicone agora eu vou segurar aqui essa orelhinha do elástico vou puxar o elástico e com os outros dedos aqui, ó eu já seguro a ponta e já enfio a argolinha de cabelo em um dos dedos dou uma voltinha no elástico de silicone pego essa ponta que eu segurei aqui e puxo não trago até o final ó, já dei uma volta no elástico pra prender certo? e já coloco a argolinha de cabelo no dedo novamente e tem que ir segurando tudo, gente dei a volta no elástico de silicone e vou pegar novamente o a mecha de cabelo aqui trazer ó, formei uma argolinha já seguro a pontinha aqui já coloco a argolinha no dedo da argolinha e tô segurando o elástico lá mais uma tô segurando o elástico e coloquei aqui enrolei e agora eu puxo tudo tirei do dedo e agora eu puxo tudo ela quando vai ficar assim bem bagunçada tá? mas aí você que vai ajeitar a florzinha aqui ó aqui você pode segurar se ela não parar certinho aqui ó colocar um grampinho na trança nela e na trança ó aí não precisa ir até o fim pronto e vou repetir a mesma coisa em todas as mechinhas de cabelo passo o elástico e faço a florzinha eu comprei umas são perolinhas deixa eu mostrar aqui pra vocês meia pérola só ela é a outra metade dela tem cola então isso daqui eu vou grudar aqui no meio ó e é lavável pode sair aí cobre o elástico e por enquanto essa é a nossa tiara com flores achei linda gente aqui mais um jeito de usar as florzinhas eu enchi o cabelo dessa boneca com um aplique com tic tac colorido e eu vou fazer uma florzinha em cada corzinha dessa daqui e deixar espalhado assim na cabeça pra usar com o cabelo solto no miolo eu também coloco um adesivo pra tampar os elásticos eu quero mandar um beijo pra Alani a Alani ela é filha da Mara Rubia ela tem 7 anos e nessa última trança aqui do mês das crianças um beijão pra ti menina tudo de bom e muito obrigada por participar aqui do canal gente muito obrigada por assistir um super beijão e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima